Me encontro aqui no prédio da sede da Secretaria Estadual de Ciências e Tecnologia, ao lado do secretário Lucas Ramos. A sua gestão está implantando aí o programa Espaço.40. Como é que o senhor pontua esse programa, secretário? Nossa alegria, na manhã de hoje, começando a semana, recebendo o prefeito de Engazeira, Luciano Torres, o blog Junior Finfa e poder conversar com toda a audiência do sertão do Pajeú, Pernambuco inteiro, sintonizado e assistindo o seu videoblog e podermos anunciar a implantação do Espaço 4.0 na cidade de Engazeira. Nós já temos em Pernambuco 22 laboratórios de manufatura avançada, distribuídos em todas as regiões de desenvolvimento e aí, no sertão do Pajeú, as cidades de Carnaíba e São José do Egito já foram contempladas. Agora, a gente somatiza esses esforços de interiorizar as ações de Ciência, Tecnologia e Inovação, de interiorizar o desenvolvimento tecnológico e anuncia, junto com o governador Paulo Câmara, a implantação de um Espaço 4.0 em Engazeira. Esse laboratório prevê a instalação de equipamentos de altíssima qualidade, são computadores e notebooks gamers, impressoras 3D, kits Arduino, todos os equipamentos de suporte para o desenvolvimento de ferramentas e de soluções tecnológicas que vão favorecer as empresas de Engazeira e de toda a região do sertão do Pajeú. Não só as empresas, vale ressaltar que essas soluções, elas buscam também apoiar os pequenos produtores rurais, os criadores, também do polo de confecções, a gente poder ajudar a melhor aproveitar os insumos e junto com outras ações, fortalecer, a partir da implantação de um centro de vocação tecnológica, fortalecer a capacitação dessas mulheres e desses homens que escolheram a atividade de corte e costura para gerarem receita e terem a sua renda mensal e familiar garantida. Da mesma forma, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação vai apoiar a implantação de um centro de laticínios também na cidade de Engazeira. Tudo isso, esforço do Governo do Estado, que em parceria com a Prefeitura Municipal de Engazeira, através do Prefeito Luciano Torres, que vem batendo a porta de todos os secretários, não só a nossa, buscando ações que vão fortalecer o desenvolvimento da cidade para gerar o emprego e a oportunidade para todos.